Vamos lá. Hoje, gente, a gente teve um vazamento que eu expliquei, eu acho que vai estar saindo um vídeo aí, que eu não vou mostrar informação nem nada demais porque eu já vi o pessoal falando que esse vazamento tá sob proteção de DNA, se eu não me engano. Acho que o termo é esse. Então, todo mundo que jogou essa beta do Pokémon Unite assinou um contrato de não vazamento. Então, isso dá processo e eu não estou mostrando isso por causa disso, porque eu tenho medo de tomar processinho. Não tenho dinheiro pra pagar processinho da Nintendo, nem da Pokémon Company. Então, eu vou explicar pra vocês, assim, supondo que eu saiba o que foi que vazou, que seria uma coisa legal ter no jogo, né? O que foi que entrou no jogo, só que eu vou mostrar isso pra vocês no Codemame Jump, que é este joguinho aqui, tá? Já mostrei pra vocês o Codemame Jump, que é o jogo de... um MOBA de animes que vai sair. Ele já teve dois betas na China, esse aqui foi no segundo beta, então a gente teve essa gameplay. Essa gameplay aqui é basicamente pra mostrar o lobby do Codemame Jump. E o lobby do Codemame Jump, ele funciona da seguinte forma. Seu avatar, ele está no mundo real. Tem um lobbyzinho aqui, você controla seu avatar, pode pular com seu avatar. Tem aqui algumas coisas, tipo, tem uma loja ali no fundo. Quando ela andar aqui mais pra frente, vai dar pra ver, ó. Tem um personagem aqui, todo branco, parado. Provavelmente isso aqui é ranking, provavelmente isso aqui é o personagem do stop ranking do jogo. Tem aquele style ali em cima com os personagens do jogo. Então tem esse lobby. Supondo assim que aconteceu algo parecido com o United, tá? Supondo. Só supondo assim por cima. O que o United estava planejando era algo parecido. Só que assim... Eu não sei de nada, porque esse vazamento está sob contrato. Então, né? Eu não sei. Nunca nem vi. Faço a menor ideia do que estão falando. Só estou supando. Seria muito bom se tivesse, como o United está falando. Seria muito bom se tivesse. Mas eu não vou mostrar. E também vou falar pra outros vereadores de conteúdo que... Isso aqui está sobre proteção. Eu não sei. Eu não vou afirmar, tá? Mostra quem quer. Coloca cada um no seu canal em risco. E o processinho em risco também, tá? Mas espero que não dê nada de mal pra ninguém, tá? Eu não vou mostrar as imagens. Suspando. Eu não vou mostrar as imagens. É. Suspando by spanda. Eu não vou mostrar as imagens por causa disso. Mas supondo. Seria muito da hora se o United tivesse um lobby exatamente dessa maneira. Tá ligado? Seria muito da hora se eles fizessem um lobby assim pro United, tá ligado? Um lobby geral. Onde você pode encontrar outros players. Onde você pode mostrar seu drip, tá ligado? Não sei assim. Tem um chatial. Não sei. Tá ligado? Tem umas mensagens. É, eu tô ligado, Puga. Eu tô ligado. Só que essa parada pode dar processo pra quem tá fazendo. Então eu não vou fazer. Porque eu já passei por uma coisa parecida. Na época dos vazamentos do Pokémon... Não foi nem o Scarlet. Foi de Paldeia. Foi de Paldeia não. Foi de Galar. Aí eu passei por uma coisa parecida. Que alguns Discord tomaram processo. E os Discord caíram. E o cara tem que pagar um dinheirão. Então, né? Por favor, não invista no Discord. Tá ligado? Quem tem, tem. É isso. Mas... Esse é o tipo de vazamento que eu não vou me meter. Só tô falando aqui. Supondo... Seria legal se tivesse, ligado? Seria legal. Tu deu nessa live. Exatamente. Vamos atingir a meta pra jogar pato. Seus chatos. Vamos atingir a meta pra jogar pato, pô. Falta 4 centão agora pra jogar pato. E assim, supondo... Outra coisa que seria interessante no United... É que assim, supondo... Que nem no... Tem no Codiname Jump. Uma skill 3 de personagem. O que é isso? Pô, eu gosto muito da habilidade... Aqui do Tangerino. Que ele dá uma girada com a espada e só tá água. Pô, eu queria que essa habilidade tivesse um efeito adicional. Eu queria que ela desse o dano a mais. Eu queria que ela desse um slow. Eu queria dar um dash quando usou ela. Eu posso vir aqui no skill 3 e ativar isso. O que eu acho melhor, tá ligado? Posso mudar o meu jeito de jogar com o personagem. Colocando uma coisinha aqui no personagem que eu acho que vai ficar melhor nele. Seu, pô. Isso no Codiname Jump fica legal pra caramba, tá ligado? Imagina assim, se isso entrasse pro Unite. A gente supondo aqui se isso entrasse pro Unite. Seria bem interessante. Não sei se vai ter, mas no Codiname Jump, porra. Da hora demais. Se Jump ia vir pro BR, a gente ainda não sabe. A gente já viu o primeiro beta, o segundo beta. Essa gameplay aqui que eu tô mostrando é do primeiro beta. Essa aqui é do segundo beta, tá? Então são coisas que tem no Codiname Jump que casariam muito bem com o Unite. Não sei se vão colocar. Mas seria interessante se tiver aqui. Tá lá, vamos lá, ter o eventuzinho lá logo mais. Que... Primeiro de setembro. Que foi quando a gente mudou o mapa. Talvez mudei o mapa do jogo. Tá ligado? Ele dá a Tessent também. Eu não sei qual empresa exatamente tá fazendo o Codiname Jump. Mas é uma empresa chinesa. A Tessent é chinesa. Talvez seja a Tessent. Mas eu não lembro agora de cabeça qual empresa que tá trabalhando o Codiname Jump. Mas pode sim ser a Tessent ou algum dos braços da Tessent, tá ligado? Mas são coisas que ficariam muito boas pro Unite. Então, basicamente, só assim, falando por cima do vazamento que não existiu, foi isso que aconteceu, tá? Só pra explicar direitinho o que foi que aconteceu. Mas imagens, provavelmente vocês vão ver no Facebook, no Discord. Mas tomem cuidado com isso, porque essa parada tá sobre... Contrato, tá? É sobre o contrato atual. O cara que vazou isso aqui, ele vai tomar um processo absurdo. Tá? Beijão pra vocês.